Oi rapazinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Epa! Se tem uma coisa que a gente é louca aqui nesse canal é por itens de papelaria, não é mesmo? Sim! Então hoje eu vim mostrar pra vocês todos os itens que eu uso durante os meus estudos de fotografia. E tem até algumas coisinhas novas que eu comprei que eu vou mostrar também pra vocês. Então vamos começar logo este vídeo. Uhul! Antes de mais nada, gente, eu sei, eu tenho muita coisa. Digamos que eu sou uma acumuladora? Não sei, talvez. Mas eu uso tudo, então é isso que importa. Uhul! Eu vou começar com este lindo caderno de cenoura, que é varanda igual a mim. Vamos abrir. Este caderno eu costumo levar ele pra viagem. Ó, é como se eu viajasse muito, né? Mas eu costumo levar ele pra viagem, eu tenho algumas anotações de vídeo nele. E eu também faço algumas anotações de estudos. Enfim, gente, é tudo misturado. É tudo uma bagunça. Eu misturo roteiro, misturo com estudo. Enfim, aí tem esse meu caderninho de viagem. Próximo caderno é esse caderno super fofo. Gente, de posições de gatinho. Presta atenção. Fala pra mim se dá coisa mais fofa. Muito fofinho. E esse caderno já acabou. Aí eu vou abrir aqui numa página onde tem estudos. Cadê? 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 Aqui, ó. Câmeras descartáveis, ó. Aí eu escrevo todas essas coisas. Uso caneta azul. Caneta colorida, ó. Gosto de marcar as coisas. Hoje eu não costumo mais usar marcador, mas eu tenho. Eu costumo mais usar lápis de cor. Aqui, lápis de cor, de certa forma, ele não passa pro outro lado, igual o marcador azul. Tá vendo? Passa pro outro lado. Aí eu uso. Ó, faço minhas anotações. Ai, vocês viram aqui? Ó, faço desenho. Mas aí é que eu acabo sempre misturando com coisas, ó. Canal, ó. Coisas que eu fiz, ó. Misturo com... Coisas que eu tenho pra fazer. Aí misturo com agenda, ó. Antiga agenda da página. Enfim, é uma bagunça, mas... Eu consigo me encontrar nessas coisas. Passa no caderno esse caderno. Passa no caderno esse caderno. Meu irmão me deu, porque eu tinha ficado sem caderno. E ele é um caderno que eu usei pra roteiro. Tudo isso que tá marcado, gente, é vídeo. Sim. São roteiros de vídeo. Tudo isso daqui, ó. E eu também uso pra estudar, ó. Fotografia. Imagem fotográfica. Definimos a fotografia como produto cultural, produzido na imaginação, pela tecnologia. E um monte de blá, blá, blá. Que eu estudo. Então... É tudo misturado, gente, nos cadernos, ó. Estudo. Agenda. Tá vendo? É uma bagunça. Eu sei. Ele acabou. Tava aqui vendo as coisas do caderno. Olha o que eu achei, gente. Pra você ver como é super aleatório, ó. Uma tabulatura da música La Ofrenda. Lead Guitar Trap. Ai, gente. Pra quem não sabe, eu toco guitarra. Quer dizer, eu toco violão. Guitarra eu não tenho ainda. Quem quiser me dar, eu tô aceitando. Olha lá. Roteiro de vídeo. Enfim. Só pra mostrar mesmo que meus cadernos, eles são uma bagunça. E esse caderno, ó. Ele é de capa mole. E eu não gosto, gente, de capa mole. Por quê? Porque ela fica toda amassada. Ai, me dá uma angústia ver meu caderno amassado e molenga. Tá vendo? Então eu não gosto. Passa um caderno a este super fofo de gatinho que eu usei na faculdade. Ai, eu tirei todas as folhas que eu usei e utilizei pra estudo, ó. Estudo de marketing. Eu aproveitei e transformei em vídeo meus estudos. Ó. Estudo de marketing. 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 E tem aqui, ó. Aí tem os roteiros, ó. Get Ready With Me para fotografar pensamentos da raposa. Ó. Aplicativo. E aqui, ó. Tudo bagunçado. Tudo uma leve bagunça, né? Nossa, ali tem até desenho, gente. Tem até desenho. Enfim, esse caderno é o menorzinho que eu tenho porque foi o que sobrou. De um ano? Não. De algum semestre aí, aí eu usei. Meu próximo caderno é essa linda fofura de raposa. Gente, eu nunca mais encontrei um caderno tão fofo igual esse. Ele é da Bichinhos. Mas eu acho que nem vende mais esse caderno, ó. Eu usei ele todo, todo, todo. Olha, misericórdia. Esse eu usei até a última folha mesmo, ó. Meu pai eterno. Olha ele. Olha o começo. É que vocês vão ver. Esse até que tá... Esse até que tá razoável. Tenho aqui meu pai eterno. Aí aqui dentro, né? Como sempre, roteiro. Agenda, roteiro e meus estudos fotográficos aqui dentro. Deixa eu ver, gente. Quando acaba, eu costumo usar a minha caneta azul ou caneta preta pra escrever. Aí quando acaba, eu pego caneta colorida e escrevo mesmo. Porque até eu comprar uma caneta azul, tudo que tá na minha cabeça já foi embora. Aí aqui é uma agenda, ó. Tá vendo? É tudo junto e misturado. O próximo caderno é esse caderno. Todo louco, de paz e amor. Super fofo. Muito bonitinho, gente. Ó, tudo isso daqui é vídeo. Olha a frente do caderno. Ai, meu Deus. Aí alguma coisa. A frente do caderno. Agenda. Aí aqui dentro tem agenda, tem meus estudos. Tudo misturado. Todo caderno é misturo. E colagem. Esse é o meu outro caderno que eu ganhei também, do meu irmão. Ele é capa mole, tá vendo? Tudo isso daqui é vídeo. E é a mesma coisa, gente. Roteiro misturado com estudos, ó. Tem até agenda. Agenda, planejamento mensal, do canal. Tem meus estudos, ó. Sou louca do post-it. Gente, eu faço esses post-it com pedaço de rascunho de papel. Porque post-it. Post-it mesmo. Aqueles que você tira e cola. É muito caro. Esse é um outro caderno que eu ganhei do meu irmão. Que ele não usou na escola. E ele deu pra mim. Aí eu tô começando a usar esse. Porque todos os meus outros acabou, ó. Por enquanto só tem um roteiro de vídeo. Não tem nada de estudo aqui. Mas eu vou usar ele todo. Ele é muito fofinho. Acho que o meu irmão usou uma ou duas páginas. Aí tem esse urubão muito louco aqui na casa. Gostei. Vou usar bastante. Provavelmente ele vai acabar até o meio do ano. Isso daqui acaba. Ó. Eu costumo utilizar pedacinho de folha, ó. Que sobra de impressão. Ou folhas que vão jogar fora. Eu costumo cortar essas folhas. Ao meio. E faço vários post-its de cola. Com cola. Nas páginas do caderno. Na capa do caderno. Coisas que eu... Que são importantes pra mim não esquecer. Eu marco tudo na folha. Olha que fofinho. O meu estojo. Muito fofinho. Alguém é de lumbigo, gente. Acredita? Muito fofo. Bom, dentro do meu estojo nós temos uma coisa que jamais pode faltar. Branquinho. Corretivo. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu escrevo errado. Então, temos esse e temos este também. Temos três marca-textos. Um azul, um roxo e um laranja. Um belíssimo grampeador. Olha que fofo. Canetas normais. Caneta Bic. Como vocês podem ver, né? Tudo já tá acabando. De canetas coloridas eu só tenho essas três. Essa roxa. Essa rosinha. E essa laranjinha. De lápis de cor que eu uso pra fazer marcação no meio de texto. Essas coisas eu só tenho esses três. Que eu peguei do meu irmão. É um amarelo, um rosa e um laranja. Pode faltar laranja. Eu tenho dois lápis de escrever. Um da Faber Castelo e um da Leo Leo. São muito bons esses lápis. Temos uma tesoura. É. Minha tesoura não é laranja, gente. Eu não encontrei. Aí só tinha rosinha. E pra finalizar, temos uma cola bastão. Que eu uso pra colar os meus pedacinhos de folha nos meus cadernos. E de coisinha nova que eu comprei. Eu comprei esse caderninho super fofo. De coração, folhinha e flor. Ai, já te decorei. Outro caderninho. Hey girl. E o rock. Super fofo. Também pra usar. Uhul. E para o meu delírio. Uma super incrível pasta laranja. Sim, uma pasta laranja. Gente, eu nem amei. Ai. O importante é que você estude e não só pratique. Então, tire uns minutinhos do seu dia pra ter esse elo com a fotografia. Bom, gente. Basicamente, tudo isso de papelaria que eu tenho. Pra fazer meus estudos. Pra escrever roteiro pra vídeo. Enfim, alguma coisa importante. É tudo isso que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos da raposa. E até a próxima, gente. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.